5 e 15 telécos, 2 mil, 6 horas, grandes cursos de cultura na TV, 6 para 7, 500 anos do Brasil na TV Brasil, com 7 horas, indústria cultural, 7 e meia, arte matemática, 8 horas, saúde barril, que vem a gema barril, 9 horas, programação infantil, 3 horas, 2 horas, Rupert, 3 mil, Wallace Gomes, ou sei lá, e 3, 5 horas, hora do filme, formiguinha Z, 6 horas, galera, 6 para 7, contos da meia-noite, 7 horas, diário paulista, 7 e meia-hora do esporte, 8 horas, né, geográfico que apresenta, 8 e meia, horário político do partido verde, 8 e 32, nacional, já que apresenta, em continuação, 9 horas, jornal da cultura, 10 horas, metrópolis, eita, eu travo, ou, tropis, 10 mil, é programa aleatório, ou, Fabi Willi, meu, que balé da princesa, do quebra-nozes, 11 horas, sessão de quinta, um homem de família, um pai de família, 055, uma hora, noite afora, 2 horas, 6, chunoyê, ou, é, chivas especial, Jason Derulo Morantrio.